Olá, meus queridos amigos e amigas, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o crescimento dos canais voltados para o conhecimento e para a formação crítica do intelecto na web brasileira. Tenho visto com grande alegria que a cada dia tem surgido mais pessoas que se dedicam à produção de vídeos em seus canais do YouTube e eu falo aqui do YouTube do Brasil, obviamente, que tem trazido ao público que é consumidor desses vídeos, dos produtos que tem a oferecer a grande plataforma de vídeos mundial e tenho visto no Brasil pessoas de grande qualidade que têm se dedicado a canais de história, por exemplo, canais de geografia, de conhecimentos gerais e também alguns produtores de vídeo, alguns YouTubers que com grande capacidade de comunicação e com facilidade para expressar e para comunicar esses seus conteúdos têm trazido para o público que começa também a surgir, esse público vai sendo formado à medida que o tempo passa de canais que, por exemplo, fazem a resenha de livros ou que criticam algumas obras no sentido de tentar compreendê-las e passar isso para o futuro leitor ou para quem é estudante ou para aquele que se interessa por literatura, por exemplo, ou que se interessa por filosofia, como é o caso do nosso canal, se interessa por direito. E num processo de formação de uma cultura de construção individual da formação humana a partir do cultivo do intelecto. Eu acho isso muito importante, vejo com muita alegria o gradual crescimento desses canais e das pessoas, do público que tem consumido esses vídeos e que tem se inscrito a esses canais buscando um tipo de conteúdo que é mais qualificado, um tipo de conteúdo que traz um fundamento, uma base de conhecimento muito mais sólida do que aqueles que estão ligados à mera diversão, ao mero divertimento ou a certas questões mais triviais que são bastante vistas na maioria dos vídeos do YouTube. Obviamente que o YouTube é uma plataforma de vídeos que tem toda a segmentação possível, mas, para a minha alegria, eu vejo aumentar aqui no nosso país o número de pessoas produzindo coisas de qualidade voltada para um público que se interessa pela cultura, pela cultura humana, pela cultura da tradição, pela língua portuguesa, por idiomas, por história, história universal, história geral, história do Brasil, por conhecimento geral, por atualidades, pela ciência política e nós temos visto que esse é um movimento que toma corpo com a atualidade, com esse momento brasileiro e eu acho essencial para que nós possamos contribuir com a sociedade, todos aqueles que têm um pouco mais de saber ou de conhecimento ou que dominam uma área específica de uma disciplina e que possam, no seu tempo livre ou de forma mais constante, trazer para o público esse conteúdo mais relevante, mais qualificado. Eu espero que vocês também possam seguir estes produtores de vídeo e não se esqueçam de seguir também o nosso canal. Nós continuamos aqui e vamos nos encontrar com certeza no próximo vídeo. Até lá. Tchau.